Oi, pessoinhas! Eu sou a Luisa e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E bom, pessoinhas, no vídeo de hoje eu vim mostrar uma coisinha que eu comprei, tá? Vim mostrar pra vocês uma coisinha que eu comprei, que já tá bem na cara, porque eu coloquei na capa do vídeo, no título do vídeo, mas vamos fingir que tá um suspense. Eu comprei uma coisa, gente, que tá muito na moda, tá no TikTok, tá no YouTube, tá em todos os lugares, tá, gente? Eu comprei. E é o que, gente? Antes de você saber, já clica no botão do like, já se inscreve e já ativa o sininho porque aí o YouTube vai te notificar quando eu postar um vídeo novo. E eu queria pedir pra vocês ignorarem isso daqui, tá, gente? Porque é da luz, né? Mas ignorem, tá bom? Então eu vou pegar pra mostrar pra vocês e eu já volto. Pronto, gente, já peguei aqui. E o que eu comprei foi um pop-it! Sim, gente, eu comprei um pop-it, tá? Eu tava querendo há bastante tempo comprar um pop-it porque eu acho muito bom, sério, gente, é muito satisfatório. Tem um barulhinho muito bom de quando você aperta. E, gente, olha a minha unha, como ela tá linda. Eu fiz ela esses dias, tá? Mas eu já tô com vontade de fazer de novo porque eu gosto muito de pintar a unha. E aí, olha aqui, gente, que linda. Olha aqui isso aqui. Não, não é não, é o pop-it. Olha que lindo o pop-it, gente. Ele é colorido, ele é meio neon. Tá, ele é meio neon. Ele é muito lindo, olha isso. Ele é muito lindo. E ele é super molinho, olha. Ele é muito molinho. E, ó, ele tem aqui pra você apertar e aqui, né? E dá pra você fazer várias brincadeiras. Então, ó, tipo, tem um lado, gente, dele que é mais duro de apertar. Tem um lado dele que é mais duro. Eu vou apertar tudo aqui pra poder mostrar pra vocês. É melhor apertar na mesa, tá? Daqui a pouco eu vou mudar a posição da câmera pra poder mostrar pra vocês, ó. Mas eu vou apertar aqui. Gente, sério. Olha o barulho que isso aqui faz, olha. É muito satisfatório. Eita. Tá vendo? Olha. Vou mostrar pra vocês. O lado que eu acabei de apertar é o lado um pouquinho mais duro, tá, gente? É o lado um pouquinho mais duro. E o lado que eu vou apertar agora é o lado mais molinho. Então eu vou mudar a posição da câmera pra poder mostrar pra vocês. Aqui, ó. Já mudei a posição da câmera. Agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Gente, literalmente ele é muito gostosinho de apertar, olha. Ele é muito bom de apertar, gente. Ele é muito satisfatório. Ele é anti-estresse, né? Pra você relaxar. E ele é muito bom. Sério, eu gostei muito. Muita gente tem ele, tá? Porque tá super na moda. Super na moda. E olha, gente, ele é muito bom. Sério. Ele é muito bom. Olha aqui. Ele fica erguendo. Nesse lado ele fica erguendo. Porque aqui é o lado mais difícil de apertar, né? O lado mais durinho. E aqui é o lado mais fácil, ó. Pronto, gente. Sério. É muito bom. Dá pra você fazer várias brincadeiras. Se vocês quiserem que eu traga brincadeira de pop-it, é só comentar aqui que eu vou trazer, tá, gente? E eu gostei muito dele. Eu comprei o arco-íris, gente. Porque o arco-íris é tudo. Olha que pop-it maravilhoso. Pronto, gente. Já voltei aqui na câmera normal, tá bom? E olha. Vou mostrar ele de novo. Ele é coloridão, tá, gente? Tem um tipo... Dá a impressão que só tem um tipo de colorido. Mas tem outros tipos. Tem várias formas, tá, gente? Tem muitas formas. E a cor também muda. Porque tem uns... No caso, eu peguei o neon. Mas tem uns que as cores são mais diferentes, sabe? Elas são mais... Elas não são fortes, assim, sabe? Mais bonitas. Eu queria da cor mais neon assim, tá, gente? Eu não queria daquelas cores porque eu achava elas muito fraquinhas. Muito, tipo... Eu não achei muito bonito, né? Então eu peguei desse daqui que eu achei muito lindo. Olha. Olha que perfeito, gente. Tem roxinho, azul escuro, verde neon, amarelo neon, laranja e vermelho. E as cores se misturam assim mesmo, né, gente? As cores. Olha. Eu vou apertar pra mostrar pra vocês, olha. É muito bom, gente. Sério, é muito bom. E... Tem que apertar na mesa, né, gente? Porque na mesa é bem melhor. Ele fica mais igual sol de apertar na mesa, ó. Mas eu vou apertar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Olha os barulhinhos. Escutem, gente. Sério. Só escutem os barulhinhos. Que os barulhinhos são muito bons. Ó. Deixa eu fazer assim, gente, aí, ó. Esse é o lado mais difícil de apertar, tá, gente? Porque tem um lado mais fácil e um lado mais difícil. Esse aqui é o lado mais difícil. Nossa, ele fica voltando. Aí, gente. Pronto. Apertei todas as bolinhas. Pronto. Aí, agora esse aqui é o lado fácil que eu vou apertar. Esse aqui é o lado fácil. Aqui, ó. Agora vamos lá. Um, dois, três e... Gente, sério. Que barulhinho bom. É muito gostoso, gente. Vou usar muito isso aqui. E... Tá, deixa eu parar de mexer nisso aqui, senão eu vou me concentrar muito. E se vocês quiserem que eu grave vídeos de pop-its, é só comentar, tá, gente? Que eu vou gravar assim. Eu já tô querendo gravar sem vocês me pedirem, né? Mas se vocês quiserem, comentem. Porque eu vou trazer, porque, sério, é muito bom. E, gente, a minha irmã, ela também comprou um. E adivinha que cor que ela comprou. A gente comprou igual, porque quase tudo que a gente compra, a gente compra igual, né? E vocês falam muito que a gente parece gêmeas, mas a gente não é gêmeas, tá? Tá, vamos supor que a gente é gêmeas. Enfim, gente, olha aqui. Ele é muito bom de apertar. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu fiz esse vídeo só pra mostrar pra vocês mesmo, tá bom? Eu gostei muito do pop-it. Comenta aí se você tem um pop-it ou algum feed-to-it. Se você não tem, pede pra... Se você faz comprar, porque é muito bom, tá, gente? É muito bom. Então é isso, gente. Nossa, eu tô me achando com a minha irmã. Ah, então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu não paro de olhar aqui, ó, gente, nessa... Nessa bolinha. Mas, enfim. Não se esqueça de clicar no botão do like, se inscrever e ativar o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo novo. Então foi isso, gente. Um super beijo. Ah, quase que eu esqueço da palavra secreta. Só quem viu esse vídeo até aqui vai comentar a palavra secreta. A palavra secreta vai ser... Fidgetói. Quem achou que era pop-it? Não. A palavra secreta não é pop-it. É fidgetói. Então foi isso. Um beijão. Nos vemos no próximo vídeo. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí